Começando o Fred mais 10, o tema é de hoje. Bicho, 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 bicho. São os melhores gols de 2017. Estamos com saudade desse ano que veio pra ficar. Quer dizer, não ficou, né? Vazou. Estamos em 2018, mas tiveram gols que não foram para o Puskas. Então é top 10 gols 2017 que não foram para o Puskas. Maior título de Fred mais 10 da história, mas é assim que a gente consegue ver. Internet Evil, não é, meu querido Antonião? Exatamente. Montou o Tonião raiz. Agora é Tonho só. Tonho? Tonho. Será que vai dar bom agora? Será? A gente vê que sim. Venta pra caralho, tem uns 40 mil facetas, mas né? Porra nenhuma. Nenhum dá certo, nenhum vinga, nenhum fica. Falou que o do TI veio pra ficar no verão, né? Verdade, não precisava ficar nesse. Não tô te expulsando, entendeu? A gente sabe que é uma fase temporária, entendeu? Que é só um software novo que você tá desenvolvendo aí. Vai em fase de teste, né? Daqui a pouco é carnaval, o tanto que ele bebe vai virar um maluco da UTI, né? É a nossa garota que segue com a xoxota inchada. Bonitinho, né? Que coisa louca. Na sede, para a posição temos o João Carlos contra o Boa Esporte. Vai. Esse lance já apareceu aqui no Fred mais 10, mas assim, ele é... Eu chego a ter uma semi-ereção vendo esse gol. Rola um deslumbramento? Um meia-bombinha. Da hora, mano. Vai, João Carlos. Isso é um gol, isso é uma cabeçada marcante, mas só que pouca gente associa que isso é uma cabeçada. Porque olha só. Contra-ataque do Havaí. 5 contra 2, contra 3. E olha isso. Olha o tanto de merda que começa a se suceder. Olha que coisa horrorosa. Esse gol, ele é completamente feio do começo ao fim. Tipo, desde lá, não dá para comemorar. Eu acho que o cara tinha que pedir desculpa para a torcida por conta de um gol desse. Vamos analisar. Olha lá. Cruzamento. O maluco pôs para fora. Olha isso aqui. O mano vai querer dar uma cabeçada. Volta, gordão. Olha isso. A bola vem. Olha a ideia que o maluco teve de dar uma cabeçada e ele já fura o bagulho. Já sai todo catando cavaco. Aí o mano vai querer dar um chute lá da puta que eu pariu. Já pega no saco do maluco. E essa bolada no saco arma o contra-ataque. Porque tem um maluco aqui no mano a mano com o zagueiro. Aí ele toca aqui embaixo. Aí o pessoal já começa a correr desesperadamente para fazer o gol. Aí ele vai para cá. O bandeira estava tranquilo aqui. Teve que dar um pique a mais. Belo cruzamento. Olha o goleiro que ele faz. Pum. Já pulou igual o maluco da cabeçada. O maluco chuta. O outro tira. É muito ruim esse gol, velho. Que absurdo, mano. O goleiro erra o tempo de bola no cruzamento. Erra a defesa na volta. E quando ele está caindo a bola vem exatamente na cabeça dele. Bate. E volta. Meu Deus do céu. Que horror. Como é o nome desse time? Cacão, faz tempo que você não faz essa para nós. Para Jesus dele. Tatsurones. O que é isso? Caralho. Está comendo iogurte grego? Porra. Que isso? Está deitando no grego, irmão. Contra a Larissa? Quem que é Larissa? O apelido do time para os torcedores é Anitta. Meu Deus. E aí você colocou Larissa para ter esse trocadilho? É que é Larissa mesmo. E a piada é que ela é Anitta. Ah, entendi. Acho que estou entendendo muito a pena. Quem é o... Esse time aí já jogou no SBT. Eu achei que era Larissa, mas não era. Essa piada eu vi no canal, inutilismo. Vai, Katsurones. Olha só, o japonês está dando uma manjadaça no Katsurones. Olha isso, está lá jogando o não contra o Ai Ai. Dum Dum, ai ai. Dum Dum, vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Aí o bicho bota, bota, bota. Vai lá, bota. Vai, 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 vai. Olha lá, aí. Vai. Aí, aí. Solta o meu não. Aí, aí. Aí, aí. É ele, velho. É uma muleta. Aí, aí. Aí. Isso é muito bom, cara. Olha que coisa. Opa, beijo triplo. Isso é uma delícia, hein? Quem já brincou de beijo triplo aqui, hein? Delicinha, né? Conto de fodas. Nossa, o Danse. Eu tinha uma namorada. Que ela pedia para eu beijar as amigas delas. Você tem noção disso? Você não namora ela até hoje. Largou por quê? É verdade. Juro por Deus, velho. A primeira vez eu fiquei bem do assustado. Hoje em dia eu tenho um pouco de saudade. Mano, ela é tolo. Tá impressionando. Chega e fala, mano, ó, quer te beijar. Pá, beijinho. Aí fala, ó, outra também. Pá, beijinho. Eu falei, caralho. Vai ligar ou ligar ou selinho? Não, selinhozinho. Mas tinha umas que davam selinhos gostosos. Selinho. Rolavam selinho? Não vai dar para entrar isso, mano. Nossa, pequena. A gente nem viu o lance ainda. Foda-se isso aqui. Foda-se, né? Vamos ver a cabeçada, ó lá. Meu, cruzamento na área, ali dividida, soquetuts. Eita porra. Eita porra. Caralho, cuzão. Golaço, o maluco deu um peixinho de fora da área. Você nunca ouviu esse termo, hein? Na história do futebol. Fez um gol de peixinho fora da área. Ó lá, ó. Socão, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Ó lá, o maluco abaixou. Epa, que eu doei. E, mano, a bola passa rente a trave. Só um golaço do caralho. Katsuranes. 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 Ó, tá. Tem que ter muita força, tem que ter muito molejo no pescocinho aqui. É exatamente o que o mano do Boa Esporte queria fazer. O quê? Ele tentou e aí furou. E aí, isso é o certo. Mano, você acha que o maluco do Boa Esporte queria dar uma cabeçada do... Mas você acha que ele queria? Esse aqui? Ele queria jogar na área, mas... Não, porra, ele queria fazer o gol. Olha o sonzinho do Trivado. Não, Trivado, queria fazer o gol. Alguém mais discorda? Ele queria fazer o gol ou ele queria jogar na área, essa bola? O que bateu a cabeça? Não, ninguém bateu a cabeça, Crec. Você, talvez você. Na bola. Hã? Na bola. Hã? Queria fazer o gol. Mas fez contra? Era do outro time. Bateu a cabeça. Uma das cabeçadas mais marcantes foi a do Crec na maternidade. Que já assim, ó, pá, meia hora de vida ele já fez... Vai pra próxima. Tá foda hoje, hein, viado? O Camiller é viado. Que isso, né? O Boru. Contra o Boru, seu d'arte, mano. Caralho, tá rolando uma treta aqui. Uma briga, isso? Sabia que vocês... Espregaram uma peça aqui, né, do Paulo Seu Cu. Por quê? Lê de novo. Ah, ele tá engraçadão. Ele tá engraçadão. Quem ler é viado. Tá saindo da jala o menino. Segura. Gostei da sua atitude. Tá fodido na minha mão. Foi gol? Dragou a jaca do outro. É o pezão no gol? Juro que é igual. Tem um anão no gol. Olha que gol horroroso, assim. Eu sei como que o Boru se é ótimo, mas não é, né? Tipo, é um time X pra caralho. Olha lá, porque o mano pula. O maluco vai chutar pro gol. Essa bola só se ele estivesse mirando nesse outro gol aqui, que tá o seu Anésio ali, tampando o sol. Olha lá, o seu Anésio fala, vai sair o gol, é. O maluco dá uma pancada, a bola bate no coco do outro e vai pra dentro do gol. É muita cagada, né? Olha a pancada aqui, ó. Puf! Mas é o que? Champions? 2018. É isso. A UEFA cedeu um lance pela primeira vez. Pode ver que tá evidente. Olha só, pode ver que tá toda a temática da Champions. Todos os times, os portes físicos, a altura dos goleiros. É nítido que é um jogo de Champions. Temos ele. Pelé contra o Chico. Contra mim, mano. Beleza? É a voz do Malborão, vermelho? Não, mano. Eu sou primo dele. Do Chico? Não, do Tornosa, que não conseguiu vir, velho. Tô virado desde ontem, mano. Meu nome é Mauro Tabas. Mauro Tabas? Mauro Tabas, velho. Tá osso, tio. Mas daqui a pouco eu vazio. Meu motora tá chegando aí, velho. Porque eu vou na casa da Ju, que hoje tem festa da Pathy, velho. Foi osso ontem, tio. Na moral, eu fui sair com os caras, mano. Eu, Juca e o Pepeta. Pepeta é amigo do Tornosa também. Só que aí, mano, a gente quebrou, tá ligado? Era pra ser uma gurussussa. Mas meio que fodeu, tá ligado? A gente começou, mano, era só pra tomar um aperitivo aí, mano. Quando vai, mano, é Martini, 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 Martini. E você tá ligado que, mano, é de família, né, velho? A gente acabou aqui, mano. Foi pra noite. Love stories, caralho. Tomei o osso, mano. Mas semana que vem ele volta. A cena é essa, velho. Esse é seu bordão? A cena é essa. Ô, Zezé! Senta aí com a gente, por favor, Zezé. Sérgio Gandolfi trabalha aqui na Produtor. Seu bonezinho de sexta-feira. Deixa eu mostrar seu bonezinho de sexta-feira aqui. Que é importantíssimo. Olha só, que coisa louca. Bonita, hein? Aproveite a vida aí. Nós gosta, velho. Toca muito. Caralho, que três dedos foda. Eu vi esse lance a minha vida inteira. Eu não tinha reparado que era um puta três dedos. Eu tinha um homem que tinha três dedos. A pele dele era pomba. Nossa. Beijo, GPC. Cruzamento do Jair Ocinho. Olha lá, cabeçada do Pelé. É assim, a defesa é muito mais marcante que a cabeçada. Mas só que todo mundo, quando fala, tipo, ah, defesa foda, lembra do Garden Banks. Olha lá, defesa foda. Olha só a dona Florinda pulando ali no Azteca. Era o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, né? Que pela ponta direita deve ser o Carlos Alberto. É um puta três dedos foda, mano. Ele mete um tal aqui, mano. E a bola pega no menino Jairzinho. Ali, o Garden Banks, essa porra. O mano, o Camisa 6, ele até faz... Porra, puta, que pariu. Que defesa foda. Porque, mano, eu imagino que os recursos pra treinamento de goleiro nessa época era muito escasso. Então, devia ter um monte de goleiro ruim.